Não vou falar do Paraná, né? Paraná com um a mais, deu aquele vacilo, né gente? Perdeu na Vila Capanema. O Paraná até saiu na frente, levou a virada e agora tá fora daquela área de classificação G8. Noite do Capeta ontem. O jogo resumido em poucas palavras. Faltou um pouquinho de maturidade, faltou um pouquinho de cabeça no lugar ali dentro de campo. A situação dá esse sentimento a gente, esse gosto de vergonha, essa amargura. O Paraná perdeu mais uma e está fora do G8, entre 12 participantes no Paranaense. Mas na Vila, apesar do resultado, se fala muito de outro assunto. Os misteriosos investidores russos, que prometem bancar o futebol do Tricolor em 2020. Queria saber se vocês já estão aprendendo a falar russo. Ainda não. Ainda não. Vamos ver amanhã. Vamos ver amanhã se fecha mesmo. Eu tô esperançoso. Na verdade, eu tô acreditando nessa parceria aí e um novo futuro pro Paraná Clube. Se o azul, o vermelho e o branco do Paraná se confundem com as mesmas cores da Rússia, isso não quer dizer que a definição da negociação será simples. Hoje tem uma reunião decisiva com o presidente Leonardo Oliveira. O fator extracampo não pode interferir dentro de campo. A partir do momento que você entra dentro das quatro linhas, você tem que esquecer o que se passa fora de campo, porque tem pessoas responsáveis pra lidar com isso e focar na partida. Mas antes de combinar com os russos, o Paraná tem que fazer a parte dele neste início de campeonato paranaense. E no jogo contra o Cascavel, mais uma vez, isso não aconteceu. O Paraná saiu na frente depois dessa jogada de sorte e oportunismo do Robson. Mas num vacilo defensivo, o goleiro Alisson derrubou o Tocantins na área. Pênalti! Paulo Sérgio perdeu o primeiro, mas fez o rebote. O tricolor ficou com um a mais depois da expulsão do zagueiro Marcel, mas não soube vencer. Até o técnico Alan Al saiu do sério e teve uma dura discussão com o Marcelo Caranhato, treinador do Cascavel. Os dois acabaram expulsos. A gente precisa ter esse equilíbrio emocional maior, precisa ter essa organização um pouco maior. Manter, agora é só manter o que a gente vem fazendo de bom nas partidas e ter personalidade pra saber que vão acontecer erros, mas ao mesmo tempo a gente não pode enfiar a cabeça num buraco e achar que é o fim do mundo quando isso acontece. Mesmo com um a mais, veio o vacilo fatal. Aos 52 minutos, Ademilson apareceu sozinho pra virar o jogo pro Cascavel com um toque no meio das pernas de Alisson. Depois dessa amarga derrota, o Paraná tem dois duríssimos desafios. Contra o time principal do Atlético Domingo na Arena e frente ao Palmas no Tocantins, quarta-feira pela Copa do Brasil. A gente tem que ponderar todos esses pontos e ir com o que a gente tiver de melhor sem correr o risco de perder nenhum jogador e principalmente sem correr o risco de perder rendimento. Eu acho que isso é fundamental nesse momento que a gente tá pensando na Copa do Brasil. A gente tem que ter esse equilíbrio de não perder rendimento, mas também não perder o foco de algumas prioridades que são reais no clube. A gente tem que ter esse equilíbrio de não perder rendimento. Obrigado.